Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que está na religião por inocência e não sabe o que acontece lá dentro. Eu vou resumir para vocês. Número 1. Indivíduo curado é um cliente perdido. Isso mesmo. Se você tem a mente fora da caixa e você faz questionamentos, você não pertence à religião. Eles praticamente te expulsam de lá. Número 2. Você não vai para o inferno porque não faz parte de uma religião. Aliás, a religião foi criada pelo homem. E se for para usar essa tese para te convencer de alguma coisa, saiba que Jesus também não tinha religião. Então ele também vai para o inferno. Número 4. Religião é sim uma empresa. Número 5. Ninguém abre uma igreja sem ter um CNPJ ativo. Número 5. Eles conhecem a verdade. Só omitem de você. Próxima. Jesus não é privilegista. Então logo ele não manda o recado pelo pastor para o pastor te repostar. Até porque Jesus não pede intermediários. Você tem acesso ilimitado a Jesus. Bom, essa é bem óbvia, mas a maioria das pessoas não cai em si. Se você está com depressão, com ansiedade, não busque a igreja. Busque um psicólogo, um terapeuta. A frase de Jesus, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ela é muito clara. Se você não se conhece, você deixa qualquer pessoa te manipular. Então vá aprender a se conhecer, a se libertar do seu próprio ego, para depois você querer procurar a Deus. E na verdade você vai entender que ele sempre esteve dentro de você. Essa, infelizmente, é triste, mas acontece muito. Jamais, escute bem o que eu vou dizer. Jamais, deixe o seu último centavo ir para a igreja. Não tire o seu último cem reais que você tem na carteira para pagar de dízimo. Não passe fome. Jesus Cristo nunca pediu isso para você. Isso é uma técnica de persuasão que eles usam há muito tempo. te intimidando e dizendo que se você não der o dízimo para a igreja, Deus vai te amaldiçoar. Isso é totalmente mentira. Aí nós não estaríamos falando de Deus. Porque seria um Deus totalmente injusto, que prefere ver você passando fome, a deixar de dar o dízimo para uma instituição, que nada mais é que uma empresa. E por último, e não menos importante, você não precisa ficar rodopiando, fazendo escândalo, gritando dentro de uma igreja para dizer que você tem o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo nada tem a ver com isso. Ele nada mais é do que a presença viva de Jesus Cristo dentro de você.